É, 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 é o vilão dos fluxos te levando pro mandelão DJ MK Solta a putareira porra Naquele pique avançado Taca fogo no beck Enche o copo de uísque Quem tá tocando ele mesmo? DJ ZK Beats No 12 do Cinga as bandida fode, fode Lá na 17 as bandida fode, fode Lá na nitroponte as bandida fode, fode No baile do bga as bandida fode, fode Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste No 12 do Cinga as bandida fode, fode Lá na 17 as bandida fode, fode Lá na nitroponte as bandida fode, fode No baile do bga as bandida fode, fode Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste Quando eu saquei a piroga pra fora ela ficou impressionada Ela ficou com mó tesão e fez mó cara de safada Vem com tudo só desgraçada, vem com tudo só desgraçada Porque o que tu tá querendo são as amigas que de graça Vem com tudo só desgraçada, vem com tudo só desgraçada Porque o que tu tá querendo são as amigas que de graça Vem com tudo só desgraçada, vem com tudo só desgraçada Porque o que tu tá querendo são as amigas que de graça DJ MK, original mula que é pra... No 12 do Singa as bandida fode, fode Lá na 17 as bandida fode, fode Lá na Nitro Point as bandida fode, fode No baile do Bega as bandida fode, fode Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste No 12 do Singa as bandida fode, fode Lá na 17 as bandida fode, fode Lá na Nitro Point as bandida fode, fode No baile do pega as bandida fode, fode Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste Fode com os menor que tá trajado de lacoste Quando eu saquei a piroga pra fora ela ficou impressionada Ela ficou com mó tesão e fez mó cara de safada Vem com tudo só desgraçada Porque o que tu tá querendo suas amigas que é de graça Vem com tudo só desgraçada Porque o que tu tá querendo suas amigas que é de graça Vem com tudo só desgraçada Porque o que tu tá querendo suas amigas que é de graça